Brechó Cris é o outlet, eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe Brechó Cris é o outlet, eu só pago o que me cabe Vou ali atrás agora buscar esse tema aqui Vou ali atrás buscar o tema Aqui Bob, ô Bob Escolhe um tema aqui Vocês não estão vendo, mas eu vou narrar pra vocês Júpiter está ali do lado do Bob Ele está escolhendo um tema, eu estou vendo Saúde mental, daqui o teminha, muito obrigado Saúde mental é o tema, certo? Saúde mental, boa Quem começa? Sai da rua na vez e na voz, 30 segundos DJ Taian, bravo O tema é saúde mental Pode pá, pode pá, pode pá O freestyle é compromisso, não é coisa de momento A batalha é de quê? Conhecimento Rap é compromisso, freestyle não é de momento A batalha é de quê? Conhecimento A batalha é de quê? Conhecimento Uou, 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 uou Rimo na moral Há muito tempo não sei o que é saúde mental Essa é a fita Sua cidade é higiênica Cada dia que passa me sinto mais esquizofrênica Eita Ai, ai, ai O mic até desligou, véi Isso é louco Foi as rimas de série da rua e agora 12 MC na vez e na voz O tema é saúde mental Por um tempo eu deixei a vida passar A depressão me sufocava e o medo de fracassar Mas eu aprendi a honrar o meu nome E aprendi a falar em mim por perante ao microfone O bagulho é complicado na moral Vim aqui falar um pouco de saúde mental Esse assunto eu não sabia antes Mas agora vou falar aqui em um instante Esse negócio ferrou a minha cabeça Sem simpatia Comecei a ficar triste depois da homofobia Isso me derrubou E agora eu falei Pode me derrubar Que agora eu levantei É isso, tranquilo Agora eu falo na paz Minha saúde zero bala Cês não me derrubam mais Eita Ai, ai, ai Tá difícil pra vocês aí, hein Votação aberta, meu pessoal Tá difícil pra vocês aí Tá difícil Eita Agora que é bom aqui, ó Ficar apresentando, não precisa votar Sabe que eu queria um leque daqueles grandes Você faz Vou trazer na próxima Por favor, produção Provinha-se um leque desse pra mim Tu falou Ia ser da hora LGBT, hein Com a cor Nossa Ia causar demais E aí, os comentários Como é que tá? Galera tá curtindo? Como não corta? Compartilha, gente Lembra de compartilhar Bagafo, certo? Manda pros amigos Fala assim Ah, minha namorada não gosta de rap Mentira, manda isso aqui pra ela Duvido ela não gostar Ei Eu vou ler um comentário aqui, hein Sem palavras e gritos Pra falar sobre esse poder A representatividade Brabo Cê é louco Acho que fumei algo com essas rimas Olha Ó Doze E cê é da rua Cê é da rua e doze Pra vocês saberem, tá? Lembrando vocês Sim Saiu o resultado aí? E aí Tá rolando aqui Calma aí, gente Tá rolando Já saiu o resultado E aí Doze Levou, certo? Doze Um a zero Certo Um a zero? É, não é a primeira? É a primeira? Meu Deus do céu Eu tô perdido Pro momento eu fiquei Gente, o que tá acontecendo? Será que eu tô louca? É porque a segunda fase faz isso com as pessoas Eu fiquei perdido nos comentários Vamos pro próximo 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 tema Eita Vamos aqui Essa é boa, hein? Ai, caralho Essa é boa O tema agora é Amizade boa é feita só de acerto? É uma pergunta Amizade boa é feita só de acerto? Quem terminou, começa Doze na vez e na voz Doze, pra vocês verem E é isso aí Dejeita, Ian Ai O brabo Puxa o grito Puxa o grito O compromisso, o hip hop é o esquema O que vocês querem ver? Tema O rap é compromisso, o hip hop é o esquema O que vocês querem ver? Tema Tô engasgada Então agora eu vou falar Vários amigos aqui me chamando pra errar Mas o bagulho aqui é diferente Não é momento Amizade é muita troca e também conhecimento É ensinamento e muda sua mente Até transforma você em algo diferente Porque meu mano é diferente aqui na sessão Muita gente colando contigo que é vacilão Mas meu mano eu chego aqui Eu quero não é pior Eu sou sua amiga porque eu quero ser o melhor E é isso mesmo mano Até falo na track Se você quer o melhor Cola comigo na batalha de rap Fez a propaganda Essa foi a visão de Doze C da rua na vez e na voz O tema é Amizade boa é feita só de acerto? Essa é a fita Na enzima, na ausência As amizades, a experiência Nem sempre nós tem ideia forte pra trocar Às vezes é cenarote Amizade não é só de aceito Melhor ficar esperto Às vezes tem buchicho Já falei, amizade é experiência Às vezes nós tem que trocar Alguns, mas vivência Porque às vezes é só neurose Não é só felicidade Então se ao contrário me prove Nas maldade, na verdade Tá ligado aqui nas rimas Sempre cansa a gacidade Amizade não é só feita de aceito Porque às vezes nós se encontra mesmo É no desacerto Eita É isso, né? Eu acho que foi pouco Muito barulho pra essa batalha aqui Pô, 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 pô Da hora, da hora É isso Eu vim pelo buchicho, né? Que se foda o dinheiro Eu vim pelo cochilo Então, votação aberta Poucas? Pelo cochilo Poucas honcas Poucas honcas Poucas ideias Poucas palavras Poucas acordadas Muitas dormidas Votação aberta Vote aí, certo? Vota, vota Vota O na doze Eu nascer Você que disse de pão Lembra do tema E quem acertou melhor Sobre o tema, certo? É isso aí, meu pessoal Vamos ver as ideias aí, mano E aí, e aí? E aí? Au E aí, ia, iau Lembrando aí, ó Que você da rua Tem vários trampos Fala aí, Cé Sim, por favor É isso mesmo Segue nós Arroba você da rua Faça um som Tô gravando também, família Aí, ó Brasileiro de Azona Norte Ficou lá na Elisa Tô com o estudiozinho Ficou lá mesmo Vou fazer um trampo É isso, cara aí É isso Aí sim, hein Idoso Tem um grafo na rua Faz um som Faça um som Sua edição de rua Paz, é isso mesmo É, por enquanto Eu ainda não tenho som Tá ligado Mas eu já comecei Com o canal no YouTube Pra poder fazer os reacts Pra fortalecer Principalmente as mina E o pessoal da Zona Oeste Então, mano Vai me dando um salve Que eu tô juntando Bastante gente Pra eu poder lançar Os reacts todos de uma vez Enquanto o notebook Também tá consertando Aí é nóis, mano Aí já vamos estourar Com o canal Pode ir lá se inscrever 2MC É isso Já tem um react Pra fazer segunda-feira, hein Guarda lá o clipe Aham Da hora Já saiu E é o seguinte Muito barulho Para o terceiro OIG Eita Tata 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 Ai, ai, ai Mata ela Que começa Sai da rua Começa Bate e volta, hein Aquele mesmo esquema É isso Solta o brabo Aquele beat brabo De jeito nenhum Você é o brabo Daquele jeito Pra puxar o grito Que eu tô aqui Na ponta da língua Que eu decorei Vindo pra cá Eita Chama na fumacinha, mano É louco É batalha, bate e volta Um ataque ou tu defende O que vocês querem ver? Sangue Essa aqui é a fita Eu não entendi nada Mas parceiro Também entendi Essa fumaça Quer pedaçar Suas rimas purificadas Porque parceira Eu não entendi Foi nada Ei Você vai acabar Igual astronauta Igual esse astronauta E na sua peita Porque tá ligado As suas rimas É muito ruim E tá ligado Hoje Pra cê da rua Cê deitar Pode pá Eu vim da rua Porque cê é astronauta Vou parar Lá na lua Mas é isso mesmo Meu mano Aqui é rimas de zaba Eu chego na lua E deixo suave A minha marca É isso Eu mando Aqui no free Você vai lembrar Meu nome 12MC É isso meu mano Eu chego agora E não desfalco Porque eu chego firme E tô voando alto 12 Você tá meio Lazy Tá ligado Porque cê da rua Tá crazy Ei Essa é a fita Não tem baby Porque cê é 12 Mas nunca vai ser 13 Pode pá Pode pá Então tranquilo Agora eu explano Você sexta-feira 13 Os 12 meses do ano É isso meu mano Vou falar Você que tá tranquilo Aí que vai chapar Ei Essa é a fita Essa é a rima É macho morra Você é 12 Pede 12 vezes no ano Tá ligado Que você é pequeno Eu sou uma cachorra Porque aqui eu te mato Pai Você não tô brincando Pode pá Então agora eu te bato Eu perco 12 Você perde 24 É isso mesmo Agora na improvisação Tô aqui pela multiplicação Sim, é isso mesmo É isso Ai Eita Muita barulho pra essa batalha Pô, 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 pô Que é isso, pessoal? A produção aberta Vota aí, gente Vota aí, vai Ajuda a nós Quando a rima tá boa Não dá vontade de parar Não dá vontade de deixar rimando Não, não, continua aí Eu vou sentar aqui um pouquinho Vocês continuam Ô, véi Cê é louco Cês são foda Cê é louco, mano Cê é louco Muito barulho pra essa batalha aqui Entendeu? Muito barulho pra essa batalha Muito barulho pra batalha das venenosas Que tá continuando Certo? É isso mesmo Isso mesmo 128 online É nóis, caralho Cê é louco Se cada um me pagar um salgado Gente, é o seguinte Eu não tô com o WhatsApp Mas dá pra notar meu Pix É Cadeira Né? Gente, olha só Tô estudando, viu Tô tentando uns gritos aí Pra ficar bonito Tô ensaiando Não tá dando certo Mas Mas eu tô tentando O importante é tentar Certo, mano Então, quem levou essa batalha foi Fala aqui, produção Doze MC Muito barulho pra ser da rua também, meu pessoal É isso, é isso Da hora Brechó Grit é o outlet Eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja Eu só visto o que me serve Eu só pago o que me cabe Brechó Grit é o outlet Eu só pago o que me cabe